Michele Bolsonaro é atacada por senador de esquerda e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. Vocês são muito mal informados. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. A Michele Bolsonaro está sendo vítima de ataques da turma da esquerda. E vamos falar desse senador aqui. Randolph Rodrigues está extrapolando. Se liga. A Polícia Federal identificou sete comprovantes de depósitos em dinheiro vivo, feitos por Mauro Cid para Michele Bolsonaro. A lista da corrupção só aumenta. Cheques e joias, pagamentos de faturas e depósitos. Mas a ex-primeira-dama jura que não sabia de nada. O senador Randolph Rodrigues só não relatou o valor desses depósitos. Somando tudo dá R$ 8.600. Galera, a Michele Bolsonaro e o Bolsonaro não são corruptos igual o PT. Mas se por acaso eles fizessem alguma coisa de errado, iriam se sujar por R$ 8.600. Para vocês terem uma noção, só a Bolsa da Janja custou mais de R$ 20.000. E esse desgoverno, cinco meses, sem projeto, sem picanha e só sabem falar mal do Bolsonaro. Mas agora eu quero saber de você a sua opinião. Qual nota o Randolph merece? De 0 a 10. Deixa nos comentários. Tchau, tchau.